Música Então, esse é um probleminha simples de máximos e mínimos que a gente consegue resolver analisando as curvas de nível e a região ali. O que deu para fazer, em particular, além da função ser uma função não muito complicada, o domínio era um conjunto fechado e limitado. Limitado quer dizer que eu enxergo onde é que está o fim, não é desses conjuntos que vão lá longe, com x tendendo a infinito, não, ele é limitado. Eu consigo ver que o x varia de menos 3 a 3, o y vai de 0 a 3 e é uma região que eu consigo ver inteira lá dentro do desenho. Então, por conta disso que eu consegui resolver o problema, né? Bom, eu vou fazer só mais um exemplo de curva de nível ainda, mas é uma função especial porque ela vai ser modelo de exemplos importantes. Ela vai ser um exemplo importante de coisas que acontecem. Então, eu queria que vocês dessem especial atenção para isso. Então, aqui é 2xy² sobre x² mais y⁴. Olha que horror! Essa função aqui. Ela tem um comportamento especial, então a gente quer olhar para ela com mais cuidado. Então, vamos lá. Qual que é o domínio da função? É o conjunto dos pares do R2, tais que o xy é diferente de 0, 0. Está certo? Porque o denominador só é 0 se o x e o y forem iguais a 0, né? Caso contrário, o denominador não se anulou. Então, é o plano todo menos esse ponto, menos a origem. E o que eu quero fazer é achar as curvas de nível de F. Vamos procurar? Vou começar com o nível 0, que é o mais simples. Depois, a gente procura outros. As curvas de nível de F. Algumas curvas. Então, para ser igual a 0, eu tenho que olhar para quais xy o F dá 0. Então, eu tenho que resolver essa equação. F de xy é igual a 0, que é 2xy² sobre x² mais y⁴, igual a 0. Certo? Então, respondam para mim. Quando é que isso dá 0? Quando x é 0 ou y é 0. Quando o numerador é 0, se x é 0 ou y é igual a 0. Que, geometricamente, corresponde a quê? Os dois eixos. com o buraquinho, né? Então, aqui é um c igual a 0. E aqui também o c é 0. Bom, aí eu vou pegar um c diferente de 0 e vou ver quando é que o F é igual a esse c. Tá? Isso aqui. Aqui não tem esse c somente c aqui, é só dois pontos. Isso sim, é c somente c. O F de xy é c. C somente c é 2xy² sobre x² mais y⁴ é c. Certo? E agora, hein? Eu vou fazer o quê? A gente vai ter que arrumar um pouquinho para tentar descobrir quais são os pontos que satisfazem essa equação. E aí eu vou aplicar a operação importante da matemática, que é a operação passa para lá, né? Passa esse daqui para lá. Então, vamos lá? É 2. 2xy² é igual a cx² mais y⁴. Né? Eu multipliquei tudo por x² mais y⁴, né? Para falar bonito. E agora, vamos arrumar um pouquinho. Vocês concordam que isso aqui eu posso escrever como cx² menos 2xy² mais cy⁴ é igual a zero? Concorda que isso é equivalente? Tá? Ah, essa equivalência aqui é porque eu estou no meu domínio, né? x² mais y² é diferente de zero. Tá bom? Bom, eu cheguei nesta equação. E aí, se vocês repararem bem, isso aqui é uma equação do segundo grau em x. Então, eu consigo isolar o x daqui. É uma equação do segundo grau em x. Então, eu sei que eu vou colar o x. Quem que é o x? O x é... Vamos lá na nossa fórmula. É... Menos b. Então, fica 2y². Mais ou menos a raiz quadrada de b², que é 2y² ao quadrado. Menos 4 vezes o c e vezes cy⁴. Tá bom? Tudo isso sobre... Então, deixa eu arrumar aqui. x é igual... Tudo isso sobre 2c. Deu? Então, agora vamos ajeitar um pouquinho? O x é... 2y² mais ou menos raiz quadrada. Aqui tem... Aqui dá 4y⁴. E aqui também tem um 4y⁴. Que eu já vou pôr em evidência. 4y⁴, que multiplica 1 menos 4... Não, 4 não. Só c². Tá bom? Tudo isso sobre 2c. E arrumando mais um pouquinho... 2y² mais ou menos... 2y², tá certo? Que é a raiz disso. E deixa a raiz só de 1 menos c² sobre 2c. O 2 eu posso cancelar. E o y² eu põe em evidência. Eu vou ficar com x é igual a... 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos c² sobre c vezes y². Bom. Bom, o c já era diferente de zero desde sempre, né? Desde que a gente começou aqui a olhar. O c é diferente de zero. Então, aqui não tem problema com esse denominador. E aqui apareceu uma novidade. Quando é que esse 1 menos c²... Quando é que tem raiz? O c tem que estar entre... 0 e 1. Será? Pode ser negativo o c. Ele está entre... Menos 1 e 1. O c tem que estar entre... Menos 1 e 1. E diferente de zero. Então, para esses valores de c, eu tenho curvas de nível. Então, para cada c fixado, você faz a conta e dá um número aqui. Então, você tem curvas de nível x igual a um número vezes y². Essa... Que curvas são essas? São parábolas, só que deitadas, né? Quando o k é positivo... Quando o k é positivo, ela é deitada para cá. Passam pela origem, né? Passariam se o 0,0 estivesse no domínio. Para k positivo, elas são viradas para cá. E se o k for negativo, elas são viradas para lá. Então, nós vamos olhar para alguns valores de c e fazer o desenho. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Então, quando o c é 1... Deixa eu copiar de novo. Eu cheguei à conclusão que o x era 1, mais ou menos, raiz quadrada de 1 menos c², sobre c, tudo isso, vezes y². Então, eu já sei que são parábolas. Então, em especial, para ser igual a 1, eu venho aqui, o que está dentro da raiz da zero, isso aqui é 1, então fica... Para ser igual a 1, eu tenho... Escrever assim, se o c é 1, eu tenho que o... eu vou obter a curva x é igual a y². Tá bom? Então, vamos desenhar aqui. Tentar caprichar mais nesse desenho. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, assim por diante. Pronto. Vamos fazer alguns esboços. Então, esta parábola aqui passa pelo 1, 1, pelo 4, 2, que é esse aqui, e pelos simétricos aqui do lado de baixo. Então, esta curva, isso aqui é o c igual a 1 e o simétrico aqui também. Aqui também é c igual a 1. Tudo bem? c igual a menos 1. O que acontece? Se o c for menos 1, de novo aqui, a raiz vai dar zero. Então, vai ficar 1 sobre menos 1. Que eu vou obter a curva x é igual a menos y². Tudo bem? Qual é essa parábola aqui? Essa parábola é o espelho desta virado para cá. Então, a gente vai desenhar aqui o c igual a menos 1. E tem um pedaço aqui também. tudo bem? Aqui tem um buraquinho. Então, eu tenho duas curvas para dois níveis já. E eu também já tinha o c igual a zero. Então, o c igual a zero é tudo que está nos eixos. Como é que a gente interpreta mesmo? Se eu pegar um ponto que está aqui em cima, o f dele é 1. Se eu pegar um ponto que está aqui, o f dele é menos 1. É isso que, por enquanto, é isso que eu estou querendo dizer. Agora, vamos pegar um c intermediário entre zero e 1? o que vai acontecer? Aí, nesse caso, a raiz quadrada de 1 menos c quadrado vai ser também um número entre zero e 1. Concorda? Porque c ao quadrado é menor que 1. então você vai ficar com 1 menos um número menor que 1 dá menor que 1 tira a raiz está entre zero e 1. Aí, quando você for fazer aquela conta 1 mais ou menos raiz de 1 menos c quadrado sobre c aqui é positivo aqui é um número menor que 1 então você vai ter duas, dois valores. Aqui você vai ter 1 mais raiz de 1 menos c quadrado sobre c e aqui você tem o 1 menos raiz de 1 menos c quadrado sobre c. Bom, significa que se eu fixar um c entre zero e 1 eu fixo esse valor de c eu vou ter duas parábolas. Então, eu vou ter fixado um c entre zero e 1 eu vou ter duas assim, ó. Uma, aqui está você igual a 1, né? Aí eu vou ter uma para dentro que é o y desculpa, o x é igual a 1 mais raiz de 1 menos c quadrado sobre c y quadrado e para lá eu tenho outra que é o x é igual a 1 menos raiz de 1 menos c quadrado sobre c y quadrado. Eu tenho para cada c entre zero e 1 eu tenho uma para dentro e uma para fora e claro a continuação delas para cá. tá bom? Então, deixa eu pôr até outra cor é o mesmo valor de c que aparece aqui e aqui aparece aqui e aparece aqui então, se eu calcular f desse ponto dá c f desse dá o mesmo c mesma coisa aqui e aqui é o mesmo valor de c tá? Então, para o mesmo c a interpretação é que quando você pega o plano z igual a constante c um plano paralelo ao plano x y ele vai cortar o gráfico nos pontos que estão com esse valor aqui tem a função eu vou cortar e a sombra desses pontos onde eu cortei da interseção a sombra no domínio são esses e esses esse e esse para cada c eu vou ter dois tá? Deu para entender? O que eu queria chamar a atenção aqui que é o que a gente vai então, olha só para só para completar aqui então um c menor que 1 aqui um c entre 0 e 1 e o mesmo c aqui o mesmo tá? São duas parábolas tudo bem? Bom isso é um fenômeno importante que a gente vai ver porque é assim se eu conseguir passear aqui com os pontos eu vou caminhando em cima dessas curvas o valor de f não muda é sempre 1 e se eu mesmo que eu me aproxime do 0 o valor da f é 1 quando eu pego um valor entre 0 e c se eu andar por aqui o valor da f é c que não é 1 é um outro número se eu caminhar por aqui o valor da f ao longo em cima dessa curva o valor da f é sempre 0 e isso isso é uma coisa uma observação importante para o que a gente vai estudar em seguida só para vocês terem uma ideia o que eu consigo mais ou menos desenhar é o seguinte eu vou desenhar aqui ó o eixo dos x para cá e para lá atrás o dos y né e um z aqui então o que acontece é que assim nessa parábola aqui que é o y igual a x eu não vou nem desenhar esse lado para y igual a x desse lado aqui né se eu tudo errado é x igual a y ao quadrado se eu estou aqui em cima o valor de f é 1 tá então esse ponto aqui sobe 1 sobe 1 sobe 1 então você vai ter uma uma linha aqui que para cada ponto desses ele subiu uma unidade o f deles dá sempre 1 quando você pega uma constante entre 0 e 1 você vai ver duas uma para dentro uma para fora uma uma que pegaria os pontos aqui mais mais embaixo e lá atrás uma menor uma outra com valor menor aqui para um c aqui aqui é 1 tá bom o que acontece mais ou menos é que aqui vai tendendo a 0 né e lá atrás também tende a 0 vai lá para trás tendendo a 0 para chegar aqui no outro eixo e zerar tá então é vocês imaginem aqui ó como se fosse sabe uma montanha todo mundo aqui um morro aqui com a mesma altura lá em cima ao longo de uma parábola né um ponto de uma parábola fica nessa altura 1 aqui e depois desce suavemente então quando você corta aqui aqui vai ter uma uma parábola né aqui no domínio uma parábola onde o valor da f é c só que quando corta aqui corta lá atrás também e vai e vocês vão ver a outra parábola de fora ficou longe né tem uma para dentro e uma para fora dessa aqui que vale 1 tá não sei se deu para entender mas é uma superfície que vai sobe e desce mas aí ela sobe e desce aqui também né não vocês viram que essa função não está definida no no zero zero não existe f de zero zero mas eu poderia querer saber assim se o x é se o se o ponto xy está perto de zero zero dá para eu saber f de xy está perto de quanto né isso é uma questão importante isso daí né é o cálculo de limite a gente precisa entender limites para poder fazer derivadas para saber se a função é contínua se a função dá saltos ou não dá saltos e eu preciso então estudar limite e para poder saber também derivadas preciso saber se a função é diferenciável saber se é diferenciável significa é equivalente a saber determinar se existe um plano tangente num ponto tá e todas essas questões estão relacionadas ao cálculo de limite tá então eu preciso é um pré-requisito aqui saber calcular limite de f de xy né eu preciso entender o que que é essa expressão aqui o que que é limite de f de xy quando xy se aproxima de um determinado ponto que eu vou chamar de x0 y0 eu preciso saber o que que é isso e quando é que eu posso dizer que ele é um número l o que que o que que quer dizer isso aqui intuitivamente eu tô querendo saber se quando o ponto xy se aproxima do x0 y0 o valor do f de xy está ou não próximo do número l é isso que a gente tá perguntando mas isso tudo é muito vago né porque tem questões aí o que que é próximo né quanto que é próximo 0,1 é próximo meio é próximo como é que a medida do quão próximo eu quero que esse valor esteja desse né então e aí também uma outra dificuldade é que a gente tem duas variáveis então eu tenho um ponto x0 y0 aqui o que que é estar próximo desse ponto né dizer que o limite o limite de f de xy quando xy tende a x0 y0 né é l significa que quando eu calculo f de pontos que estão aqui perto eu vou chegar próximo do número l mas e aí como é que é eu vou pegar quais pontos aqui pra eu saber pra eu calcular o limite eu tenho que pegar bolas eu tenho que varrer né no entorno aqui pegar todos os pontos de uma bola centrada no x0 y0 e calcular todo o f de todos aqueles pontos e olhar se o f de todos eles cai dentro de uma certa faixa aqui dentro tá agora qual faixa de que tamanho pra eu dizer que o limite é l eu tenho que tenho que garantir que todo mundo dentro de um certo raio cai numa faixa que vai de l menos um pouquinho até l mais um pouquinho mas esse um pouquinho é tão pequeno quanto eu queira entendeu pra entender o que eu falei tem que ser qualquer número se eu quero que seja menor que 10 a menos 2 eu vou procurar uma bolinha aqui em torno do ponto tal que o f de todos esses pontos caia a uma distância menor que 10 a menos 2 agora se 10 a menos 2 não for suficiente porque eu preciso pro problema que eu preciso resolver eu mudo pra 10 a menos 5 eu tenho que procurar outra bolinha menor e ver se existe um raio tal que todo mundo em torno do ponto com aquele raio o f dele cai lá dentro tá então como é que quando é que a gente sabe que o limite de f de x y quando x y tende a 0 a x 0 y 0 é o número l isso aqui quer dizer que pra todo número que eu vou chamar de y eu tô deixando variável aqui é o tamanho desse intervalo então qualquer um qualquer número que eu quiser eu vou é possível encontrar um raio que é o delta tal que pra todos os pontos x y dentro desse raio aqui exceto no x 0 y 0 porque eu não vou olhar pro centro a norma a distância entre o x y e o x 0 y 0 se essa distância for menor do que o delta e maior do que 0 esse maior do que 0 quer dizer o que? quer dizer que esse ponto não é igual a esse tá então toda vez que eu pegar pontos há uma distância do x 0 y 0 a distância menor que delta mas não é o próprio ponto não é o próprio x 0 y 0 toda vez que acontecer isso então a distância entre o f de x y e o l fica menor do que y tá bom? então aqui olha eu tenho que deixar com letrinha mesmo eu tenho que deixar pra um um y arbitrário porque eu preciso dizer quanto que é perto né eu preciso dizer pode ser qualquer número positivo pequenininho né que é o que interessa então toda vez que isso acontecer eu dou um y e você consegue achar um raio tal que todos os pontos diferentes do x 0 y 0 mas dentro desse raio aqui o f dele cai nesse intervalo que vai de l menos y até l mais y tá certo? nesse intervalinho aqui tchau oh